Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Quarto vídeo de PKXD em Natal! Nossa, não perdeu as contas ainda? Eu nem sabia que era o quarto. Não perdi, gente! Não perdi! Ó, eu tô achando que mandaram mais presentes pra gente, hein? Vamos ver. Um presente pra você! E olha o que o menino tá perguntando. E animal, será que vai sair daí? Pois é, a gente vai ter que abrir nosso pet. É, todo mundo tá em volta da caixa. Todo mundo tá em volta da caixa e é difícil de clicar na caixa. Pronto. Gabriel! Obrigada, Gabriel! Vamos ver. 50! Tem mais? Tem mais? Não, não tem. Ai, que legal! Ganhamos mais! Obrigada, Gabriel! Eu tô muito feliz. E o que que vai sair aí nesse negócio aí, hein? Que a gente comprou? A gente só precisa do cachorrinho. Aí depois vai entrar a raposa de... Então, abre aí. De gelo e depois, né? Vamos lá. Abrir. Cachorro invernal! Esse pé é maravilhoso! Porque ainda, ó, posso dizer uma coisa, gente? Ainda não tem os outros pets, então ainda não dá pra comprar os outros. E a gente conseguiu logo o único que a gente precisava. Que máximo! Temos o cachorrinho. Ai, tá tão fofinho, tão bonitinho. Vou até dançar pra comemorar, gente. Tem um patapim, pimpim, pimpim, pimpim. Pim da papim, pimpim, pimpim, pimpim. Pim da papim. E, gente, sabe que a gente é maluquete, Balekbe, que a gente esqueceu de pegar? Aquela caixa surpresa que fica lá no meio da praça. É mesmo. Bora lá, correr lá pra poder pegar e escrever caixa surpresa. Cacha surpresa, vamos lá. Só descrever caixa já aparece. Cacha surpresa, caixa surpresa, caixa surpresa, gente! Siga-me! Não, mas eles que tem que avisar pra gente, porque eu só sei onde que tá uma. A gente pegou uma na corrida. Agora a gente sabe onde tá a outra lá em cima do... Daquele robozinho ali, de Natal. Mas a gente não pegou a que tem, acho que no outro parkour, né, não? Três. Vai ter que usar uma armadura, vai não? Vou ter que usar armadura! Ó, tem uma falando assim, siga-me, ela sabe onde que tá, eu acho. Ela vai seguir. Não, mas pega essa primeiro, garota! Ok, mas espera que eu vou... Eu não tava querendo usar armadura, mas eu vou ter que usar, gente. Tô com um pulo reduzido. Eita! Eu devia ter subido aqui antes. Mais 500 moedinhas! Sensacional! Agora coloca a roupa dela de Natal de volta. Então espera, é só eu clicar aqui, ó. E... Aqui! Agora cadê a próxima caixa surpresa, hein? Tá naquele parco lá dos altos, nas alturas, né não? Acho que talvez. Então bora lá fazer. Eu não sei de onde que começa o parquinho. Ai, me lembrei. É de lá, ó. Gente, eu sou péssima nisso, vocês sabem. Mais péssima do que eu, impossível. É de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Desculpa, eu tive que cair no chão. Não, eu não caí. Vocês não entenderam. Ah! Me perdi. Ah, tá. É lá. Eu ia falar que eu me perdi, não sabia mais onde ia ficar. Agora, atenção, não ia mais. Olhe pra frente. Gente! Isso é... Vocês estão brincando comigo, né? PKXV está brincando comigo. Obrigada, PKXV, por brincar comigo. Mas eu não queria ser... Brincar. Olha pra lá. Ah, não, gente. Meu pulo não alcança e até lá. Ah, sério isso? Meu pulo alcança sim. Gente, eu sou péssima. Meu Deus, eu não consigo. Sério? Meditação. Respira. Gente, eu não acredito que eu tô mais ruim do que a mamãe num parkour. Ai, pronto. Cheguei na própria fó. Até agora eu já ia falar. Foi o mais longe que eu já consegui. Cheguei na plataforma. Agora pula aqui em cima. Pula pra cá. Já ia gritar. Não! Eu tive que... Nunca dá certo comigo, gente. Nunca dá certo. Eita ferro, eita ferro. Eita ferro. Olha, ferro. Tu consegue. Todo mundo acha que eu já fui no parkour. Já tá lá em cima. Certeza. Todo mundo acha que eu tô lá no parkour. Lá em cima. Não. Brincadeira, gente. Porque todos estão querendo subir o parkour enquanto eu já morri. Morri não. Cai. Porque nesse jogo não tem de morrer. Desculpa, gente. Respira fundo, Luísa. Respira fundo, Luísa. Meu Deus, o pet dela se chama Bonecos da Lu. Obrigada pela homenagem. Eu caí. Ai, lado errado. Lá tem tudo bem. Respira, Luísa. Respira, não pira. Respira, não pira. Respira, não pira. Tu não vai pirar dessa vez. Olha pra mim. Tu não vai pirar. Tu não vai pirar. Gente, por que que eu falei olha pra mim? Você não consegue olhar pra mim só se eu olhar no espelho. Não consigo ver de olho no olho assim. Não consigo ver meu olho. Não consigo ver o que eu tô vendo. Olha, eu acho que vocês não entenderam, mas vocês entenderam, né? Eu vejo, mas eu não vejo. Não, não, não. Respira, não pira. Respira, não pira. O gato veio aqui pra atrapalhar agora. Tô me lambendo aqui. Gatinha, gatinha. Respira, tá, gatinha? Não faz a Luísa pirar. Tá, gatinha. Tá, gatinha, gatinha. Gente, respira, não pira. É respira, não pira. Ah! 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 Vou morrer! Desculpa, gente. Girei a câmera assim que era muito rápido. Por causa que eu tentei apertar no botão assim de mudar a câmera e acabou ficando bugado, girando. Ai, mãe! O que que você ia fazer, mãe? A mamãe pegou um ratinho de brinquedo que fica se movimentando, que tem rodinha pro gato e meteu na minha perna. Ai, mãe, a minha perna. Tá conseguindo? Não! Sim! Não, sim, sim. Não, sim, sim. Agora eu tô caindo. Eita! Yuppi! Gente, eu tô mais ou menos... Meu recorde foi mais... Tá sendo mais ou menos esse, tá, gente? Tu não consigo fazer ele todo em onda, então? Não. Tudo bem. Ah! Puxa bicha! Tem certeza que tem caixa surpresa disso? Uai, eu ouvi as pessoas falando que tinha lá em cima. Mas eu queria que você fizesse até o final pra gente ver. Eu acho que não tem, não. Eu acho que eu tinha chegado no penúltimo. Mas pra mim são três caixas surpresas, não é? No Natal. Hum, assim... Essa parte é linda. Não, eu acredito em você. Eu acredito, vai. Calma, deixa eu mudar. Ah! Ai, meu Deus, eu vou... Não, não, eu não quero isso. É, última vez só, então. Pra um pouquinho. Última vez só. Eu posso trapacear. Um jeitinho mesmo. Gente, é porque tinha uma parte aqui... Ah, é ali. Posso trapacear chegando ali, ó. Ah, não. Ali é o início. Ali é o início. É por causa que tinha uma parte que era pertinho no chão que eu tinha chegado, entendeu? Aí eu pensei, podia trapacear chegando naquele caminho. Atrapacear não pode. Ó, pensa direitinho. Faz pra essa sua última vez. Eu vou tentar só uma vez, mas eu nem... Eu não vou sair nem do primeiro. Beleza, até aí você conseguiu. Essa minha... Eu vou tentar. Nossa, mas eu vou ser impossível, porque... Eu não tô conseguindo, imagina. Nossa, meu dedinho é muito, muito, muito mega podre. Não entendo isso. Oiêê! Passa do primeiro. É. Não passou do segundo. Ah, gente, vamos desistir Vamos brincar com outra coisa A gente nem foi lá ver ainda O novo Pet Parade Não é mesmo? É mesmo Agora são três rodadas Pet Parade, tá, gente? Vamos lá Ai, gato amado Você me fez abrir o passo do evento Ah, tem coisas para o passo do evento? E esse novo prêmio que tá falando aí? Pega, pega 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 Que máximo Ai, que galerinha bonita Fala com esse pessoal aí Espera que agora bugou aqui Pronto Ho, ho, ho Manda beijos Pronto Vamos lá pro Pet Parade Pet Parade Pet Parade Ai Bugou, gente Eu não acredito Que a cabeça lá do Pet Stop, gente Virou um boneco de neve Sério, gente Sério, gente Tem outros jogos novos? Não, né? Acho que não Seria legal Seria legal se tivesse Fim de Papai Noel Tem que enfrentar Algumas coisas Pra conseguir Chegar e entregar Os presentes Para as crianças Seria legal Deixa eu ver como é Tá o visual lá embaixo Ok Legal Vamos lá Ai, Raica O Matheus Só tem um captura Lá dentro A resposta é Onze Gente Enquanto isso Eu vou ficar Esperando Conversando com o pessoal Ai Gato Amado Gato Tá lá E quando eu disse Meditar É meditar Mesmo, gente Pra valer Vocês não estão vendo Que eu tô meditando Isso Todo mundo meditando Vai, gente Gira Meditando Gente É engraçado Porque dá pra ficar Não Não tem corrida Em andamento Mas você não consegue Criar o passe Pelo menos Pra ficar lá embaixo Não Não pode ficar lá embaixo Só pode ficar aqui Entendeu Esperando Ai Quer tirar foto comigo Vou tirar Aqui Sorri outra foto Ai Chegou na foto Acho que Gente Tá difícil Vamos lá Guerra de travesseiro Enquanto espera Pega seu travesseiro Que você tem Ai Eu vou pegar Guerra Cadê meu travesseiro Ué Você não esperou Nem um negocinho Desbugar aí Vai lá Vai lá Vai lá Vai ser legal Vou dizer Guerra de travesseiro Ela disse Por isso Guerra de travesseiro Já dá pra jogar Ai 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 Adoro Começar Foi legal Guerra de travesseiro Né E por que não começou ainda Não foi Agora dá Agora dá Acho que a gente vai fazer da mão Eu já tirei O dedo tinha clicado Ai tem um bug aqui Quem conseguiu entrar? Vi Nem vi Quantos você vê? De rusk e siberiano Daquele meu cachorrinho Doutor São os amiguinhos dele Pode ser você numa rodada Uma rodada Uma rodada Sim Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Eu contei Dez Eu contei Eu ia acertar Agora sou eu Vai Só tem Ai depois eu Quantos você vê? De Triceraptops grandões Ou pequenininhos Sei lá Quantos você sejam de Triceraptops Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 De um Vinte De dois De três De quatro Eu vi vinte e quatro Mica Tá ali também participando Ai vinte e quatro Agora vai ser você Feliz Natal O Capitura Tá mandando pra gente Fala Que tão bem Tudo no difícil Quanto você vê Desse cachorrinho Desse cachorrinho Aí Floridinho Um De clicar no sininho Para não perder As nossas notificações Tchau Tchau E até a próxima Pessoal Tchau Beijo pra todos vocês Que assistem Em uma próxima Salud Tchau 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 Tchau